Vamos agora! Atenção, meu Brasil varonil! Vamos ao desafio! Chegou a hora da bola de fogo! Temos imagens do estúdio 198? É o 48, né? Atenção, olha lá, presta atenção, um alto valor investido, né, pra que... Oi? É, vamos lá, não sai ninguém que fez. Bora, vamos lá, todo mundo elenco, vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá. Atenção, vamos embora, vamos embora, vamos embora, boa noite, tudo bem? Vou falando, atenção, meu Brasil varonil, nós vamos pro desafio, estamos indo agora lá pro estúdio, lá já tá quase tudo pronto, vai ser uma maravilha. Boa noite, 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 tudo bem? Tudo ok, tudo pronto? Muito bem. Elis, atenção Brasil varonil, começa agora. E por que esses óculos? Nossa, pra que óculos, né? Temos aqui acompanhando a nossa bombeira, né, o nome da bombeira. Sandriani. Sandriani, obrigado, Sandriani. Qualquer coisa, não precisa pagar, deixa com a gente, né? Atenção, tudo pronto? Atenção, um elenco pra lá. Olha, vai ser um pênalti pra cada um, tá bom? Então, quem quer chutar primeiro, vai, quem vai chutar primeiro vai ser o... Não, 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 o jumento, o jumento chuta primeiro. Calma, rapaz, calma, vou acender a bola. Brasil varonil, esse desafio é a bola de fogo. Vamos acender a bola, lá vai, atenção. Atenção, vai. Fogo na bola. Toca fogo nas bolas do jumento também, vamos lá. Atenção. Calma, jumento, deixa a bola pegar. Rapaz, a bola vai falhar agora. Meu Brasil, não façam isso em casa, tá? Lembrando que esse tipo de brincadeira dá pra fazer em aniversários a partir de um ano de idade. Sim! Reúna a criançada na sala da sua avó, toque fogo na bola e chute na cara da velha. Vamos lá. Marcha, vá pra lá, não se meto, não, você é goleira, saia. Atenção. Atenção, jumento, ao meu apito você chuta. Atenção, lá vai. Atenção. Vai, jegue. Vai, jumento, vai, jumento, vai. Ah! Marcha, você não pode sair não, mano. Você tem que ter. Outra bola, minha filha, no fogo. Outra bola no fogo, outra bola. Vamos lá, outra bola. Atenção, quem vai chutar agora é o Junior. É o Junior Chuka. Atenção, vamos lá, mais uma bola. Por que não, Rafa? Vamos lá. Junior, afasta quando eu apitar, tá? Quando eu apitar. É assim não, não é querosina, não é gasolina, não. É doido, é? Atenção, Junior. Esse é o desafio, a bola de fogo. É, lógico. Vai. Vai. Vai, Junior. Oxe. Atenção, atenção, que é o próximo Tommy Gretchen. Tommy Gretchen, valendo a bola de fogo. E marcha a nossa goleira do inferno. Vai, atenção, vai. Vai. Eita, quase, quase que ela agarrava. Mais uma bola, mais uma bola. Quem chuta agora é o delegado. Vai, delegado. Mais um chute, mais um chute. Esse, esses são os desafios do alerta. Lá vai. Cuidado, apitar. Ei. Ei. Quem mandou se chutar? Você, como sempre, atravessado, né, rapaz? Você ouviu o apito? Vem outro, vem outro jogador. Outro jogador, quem tá aí. Vudu, Vudu. Vem, Vudu. Atenção. Quando eu apitar, tá? Atenção, atenção. Querosene na bola. Essa é a bola de fogo, o desafio. Marcha a goleira. Oxe, 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 quem mandou? Ei. Oi, no transmissor da TV. Oi. Vem cá. Vou ser atravessado também, tá de castigo os dois. É, marcha, você tem que devolver a bola sempre, tá? Muito bem, diretor. A Eli está informando que você tem que devolver a bola. Atenção, o próximo a chutar vai ser... Quem não chutou ainda? Coringa. Lá vai Coringa. Esse entende tudo de futebol. Vai, Coringa. Vai, Coringa. Vai. Vai, Coringa. Na cara. Aê. Sensacional, Brasil. Sensacional. Aqui, atenção. Chuta aqui agora. Vai. É, Zé Saca. Chuta essa aqui. Vai, vai, vai. Vai. Vai, vai. Ei. Anan, cadê a bola? Pois não, eu não vi. Todo mundo chutando de uma vez só agora. Quando eu apitar, todo mundo chutando, viu? Atenção, bota as bolas aqui. É, nós temos um minuto para o Brasil. Já já vem o Rio de TV News. Olha a bola, olha a bola. Peraí, calma. Volta a bola lá. Volta, Anan. Atenção. Vai, Júnior. Chuta, vai. 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 Aê, no carro. Vai. Vai, Júnior. Vai. Vai, desgraçado. Vai. Acabou? Acabou? Vem aí o Rede TV News. Gabriel de França e Lacombe. Um grande beijo a todos. Fiquem com essas imagens maravilhosas do desafio do alerta. Continue chutando, hein? Continue chutando. Vai, 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 Tome. Vai, Tome. Agora quem vai agarrar é o delegado. Vai pra lá. Vai. Vai. Você vai. Prepara a bola. Prepara a bola. Prepara a bola. É, o pessoal tá parando o anjo, achando que é algum despacho. Não é, não é, não é, não é. Ô... Não precisa de luva, não, delegado. Atenção. O delegado vai agarrar. Quem vai chutar? A marcha. A vingança é agora, marcha. Atenção, marcha. Esses são... Calma, só quando eu apitar. Só vale quando eu apitar. Só vale quando eu apitar. Atenção. Bota mais querosene. Dá um banho na marcha de querosene. Vamos lá. Quando eu apitar. Só quando eu apitar. Atenção. Só quando eu apitar. Ela tá ouvindo, não? É doido, é? Sim. Ô, meu Deus. Vai jogar pebolinha, hein? Oxi. Outra bola. Vai. Quem chuta agora é o Tom Gretchen. Vai, Tome. Vai, Tome. Com energia. Quando eu apitar. Só quando eu apitar. Só quando eu apitar. Atenção. Atenção, delegado. Trombo é goleiro. Olha, lembrando que a trave é pra cá, viu? Ei, o gol é aqui. Ô, meu filho. Não é atrás da rede, não. É aqui, ó. Querosene, querosene, querosene. Atenção, já vai preparando mais uma bola. O próximo a chutar. O próximo a chutar. Vai ser o Zé Saca. Atenção. Mas agora é o Tom Gretchen. Atenção. Vai. Só porque saiu, vai de novo. Saiu do gol. Vai de novo. Vai, novo, delegado. Vai. Vai. Atenção. Quando eu apitar, quem vai chutar é o Zé. Zé Saca. Vai. Atenção. Aê! 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 Sensacional, Brasil! Sensacional, Brasil! Sensacional! Esse é o momento desportivo. Onde a... Onde a... O Brasil vai ao delírio! Atenção. Prepara mais um chute para o delegado. Quem vai é o Jumento. O Jumento. Atenção. Põe mais querosene. Isso. Vai, Jumento! Saiu do lugar. Bota ele de novo. Bota ele do ponto. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Qual o próximo jogador? Coringa, vai! Vai! Agora vamos jogar a lata de querosene acesa em cima do delegado. Quando ele for para aquele lado de lá. Tá bom? Atenção. Próximo jogador. Próximo. Quem é o próximo? Quem vai chutar? Quem vai chutar? Quem vai chutar o próximo? Você está assistindo o desafio do alerta. Que voltaram com força total. E amanhã tem o quadro. Quem come mais linguiça? Ei! Você come linguiça? Cala a boca! Você come linguiça? Com vontade. Com fome. Com vontade. Venha para cá amanhã. Cinco da tarde. Amanhã. Aqui na televisão. Trazendo o RG. Não pode ser menor de idade. Tá? Chega aqui cinco da tarde. Vamos lá. Aí. O motor secou. Vamos lá. Vamos lá. Atenção. Chuta, voodoo. Ah! Ah! Eita peste. Olha, do carro forte agora. Isso! Acerta no carro forte. Acertinha, brincadeira. Oxe, eu não reconheci o cara tu, não. Vamos lá. Quem chuta agora? Quem chuta é? É o Junior. Junior vai pro gol agora. Pro gol. Delegado, vem chutar agora. Esse é o último chute da noite. Só mais dois. Só mais dois. Pega o resto de bola. Pega o resto das bolas pra cá. Traga o restante. Não, bateu. Olha o resto ali as bolas. Vamos brincar, né? A gente brincava até acabar o brinquedo. Olha lá. Vamos lá. Isso! Atenção. Prepara o Junior. Prepara a bola do Junior. Vamos lá. Atenção. Junior na frente. Vem mais pra frente. Atenção, meu Brasil, veroninho. Não pode sair da linha, não, Jeg. Atenção, delegado. Prepara-se. Concentre-se. A ponta. Atenção. Vai! Calma, 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 calma. Ei, dá pra chutar isso aqui, não dá? Dá. Tente, tente. Jumento. Chuta isso aqui. Ei, não, ela. Deixa eu segurar. Vai. Vai, Tlascar. Vai. Vai. Vai, Jumento. Vamos lá. Bora. Atenção. Olha. Vem cá. Atenção. Aê! 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 Voltamos já, Brasil! Aê! 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 Não é nada não, é as brincadeiras. Você desculpa nada. Eu não me minto mais dessas brincadeiras nenhum. Isso acaba ferindo alguém, não é? Não é não? Eu sou totalmente com antecipo de brincadeira. Está passando o limite. Brincadeira. Boa noite a todos. Eita Jesus.